A gente passa direto, passa reto, passa batido, fatiou, passou, boa, zero meia! Partiu Antártida, Brasil! Partiu Antártida! Segundo andar. Dá até uma paz no coração, né? Tipo, ufa, passei por essa parte. Ai, graças a Deus. Entra aqui. O Anta da Montanha falou, ó, uma água-viva mutante com DNA de engui elétrica. Na verdade, é uma salamandra, tá? É uma salamandra com T-virus. Não é uma água-viva. É o T-virus injetado em salamandras. Partiu Antártida, ufa, passou, gente. Passamos pela parte da ilha com o Chris. Uh, graças a Deus. Pronto. Hideki perguntou se depois que o Chris sai da ilha, alguém mandou alguma bomba pra eliminar tudo que sobrou. A gente não sabe. Essa informação nunca nos foi revelada. Uma coisa legal do background do Chris, gente. O Chris, ele era piloto da Força Aérea antes de entrar pros Stars. E a gente está num aeroporto. Então, ele vai pilotar um caça até a Antártida. Aguenta firme, Claire. Eu vou te salvar. Essa música, gente... Eu nunca pilotei um caça, não sei como funciona, mas às vezes deve ter algum tipo de... Sei lá, de rota já pré-programada. Então, isso facilitaria também a vida dele, né? E no 6, o Chris também vai pilotar um caça. O Chris é o nosso Stone Cruise, gente, no Top Gun. O Victor perguntou, será que agora a ilha Ashford, a ilha Rockford, tem tipo um ecossistema? É, eu não faço ideia, assim. A gente nunca mais teve notícias da ilha Rockford. Então, por onde anda a ilha Rockford? Por onde anda a ilha Rockford? Está lá em Rockford. Olha que coisa, né? Está lá no meio do oceano. O que aconteceu com ela? Não sabemos. Chegamos na Antártida. Aí! Aí! Vamos, filha. Morre. Sai da minha frente. E esses tentáculos, eles são todos daquele casulão lá, que a gente vai ver. A hora que a gente descer, a gente vai ver que tem aqueles casulos da Alexa, né? Tipo, é um casulo, assim, que... É... Que ela meio que está em simbiose com esse casulo, né? Então... Esses tentáculos saem desse casulo, tá? Que está embaixo desse complexo. Eita! Então, tu cheiro... Na verdade, o T-Verônica, ele é basicamente o T-Virus, combinado com o DNA da formiga rainha. Tá? Não tem nada da Lisa Trevor nele, não. Vamos aproveitar, né? Que a gente tem uma... Uma máquina aqui. Vamos salvar nossos progressos. Que eu já... O ranking A já... Já foi há muito tempo. Então, vamos. Vamos! Pronto. Bom, aqui... Ó, aqui já não dá mais pra entrar, porque está tudo congelado, ó. Essa porta aqui, ó. Ai, meu Deus, são zumbis aqui. Eu nem lembrava disso, ó. Ih, tem até um bichinho aqui também. Nossa, eu nem lembrava. Eu fui entrar aqui de trouxa. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Entrei aqui de trouxa, só pra mostrar que aquela porta está selada. Lembra que caiu a água, na hora que eles furaram a parede, é... A água da parede, né, que descongelou, foi entrando pra... Pra aquela parte que a gente faz o negócio da... Do código postal, né, do código de barras e tudo. Então, ali não dá mais pra entrar, porque está tudo congelado. Porque encheu de água, inundou. E não dá mais pra passar ali, porque está tudo lacrado ali. Tá, então... Era só isso que eu queria explicar. Deixa eu ver uma coisa. A gente vai precisar dessa válvula. Lembra da válvula? A gente vai precisar dela de novo. Aqui, ó. Está tudo congelado. Tudo congelado. Lembra que tinha que subir a escadinha pra entrar aqui, então? Está tudo congelado. Tudo congelado. Mas os zumbis ainda estão quentinhos, gente. Ó que judiela. Estão quentinhos. Dá a volta aqui. Sai daqui. E vamos embora. Ó. Ó, ela não era acessível, tá vendo? Desse lado, porque estava... Porque ali embaixo fica aquela parte que a gente faz o negócio do código de barras e tudo, né? Então... Ali está cheio... Está cheio d'água. Está cheio d'água. Quem chegou aí na ilha... No complexo da Antártida? Ele está aqui. O Chris falou. Ah, o quê? Ele está aqui. Tipo, o Wesker. Ai, que saco. Não dá um dia de paz nessa caralha. Não dá nem tempo de fugir, gente. Aqui a gente tem que matar mesmo. Belezinha. Mas não se tem um dia de paz nessa caralha, o Chris pensando. Essa larga do meu pé, Chulé. Aqui, na verdade, o Wesker não está atrás dele, né? Está atrás da Alexia, né? Mas... Como sabe que o Chris também estava a caminho, né? Então... Aqui tem um Sweeper, gente, ó. Sempre bom lembrar, né? Que aqui tem um Sweeper. Não dá nem chance. Essas porcaria envenenante aqui. Envenenante e envenenadora. Chame como você achar melhor. Primeira asa da Libélula. Que a gente vai precisar das quatro, né? Para abrir a... A porta da sala de segurança. Segunda. Já vai guardando. Então, o Alfred e a Alexia, eles foram criados aqui. A infância deles foi nesta mansão aqui. Que é uma réplica, sim, da mansão Spencer, tá? O Alexander, ele fala no diário dele que ele teve muitas... Ele tem muitas memórias de quando ele ia para a casa do Spencer, né? Para passar um tempo lá, né, gente? Porque é isso. Ai, meu cabo é curto, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos jogar assim. Vai ser ruim? Vai ser ruim, mas vamos embora. Vamos ligar a energia de novo. Está muito escuro. Está muito escuro aqui. Tem umas... Mas muniça. Aê! Da escuridão nasce a luz. Já diria a Chiquinha. Aqui a gente pode guardar por enquanto, que a gente não vai usar. Tá? Isso aqui a gente vai, isso aqui também, então isso aqui a gente leva. Ah, não levar. Vamos lá. Let's go. Me ajeitei aqui com o controle e bora. Aqui tem mais. Olha aí, lembranças, né, gente, daquela sala da Mansão Spencer, né, aquela galeria. Olha aí, até a estátua do tigre com a joia vermelha e a joia azul, ele copiou. Copia, mas não faz igual. Não faz igual. É uma réplica, mas não é 100% igual também, né, gente. Ele colocou só o que ele mais gostava, ele condensou tudo o que ele mais gostava, né. Imagina a cara do Kree, gente. Imagina o pensamento dele. Eu não creio que eu tô passando por isso de novo. Será que eu tô, será se estou tendo um pesadelo? É mais pra nostalgia mesmo. Gilvan perguntou se é pra, é, pra matarmos a nostalgia. E assim, é, é, é um tipo, pra um sofrimento pro Kree, né. Pra despertar mais lembranças no Kree. Basicamente é isso. Ó o casulo que eu falei. É, esse casulo, ele tá em simbiose com a... Com a Alexia, né. Então ela controla esses insetos. O casulo em si, né. E todos os tentáculos que saem dele, né. E ali a parede, na hora que a gente passou ali no corredor, a parede tava toda suja de sangue. É o sangue do Alfred, lembra que ele foi se arrastando? Então, era nessa sala que a Alexia tava sendo mantida em sono criogênico. Aqui, ó. Ó, esse código é só você inverter. Pega AA, coroa, coração e símbolo do baralho, que eu nunca sei se é paus ou espada. Então você só inverte. Pega os dois primeiros, coloca na frente e depois... Então é AA, coroa, coração e paus barra espada. Então é AA, coroa, coração. São os dois lados da mesma moeda. Então é como se você estivesse virando. Senão você ia ter que fazer... Checando a ordem desse dado, né. É um peso de papel. Paus. O pessoal falou que é paus ou espada. Uns estão falando que é espada, outros que é paus. Decidam. Não importa, né. Não importa. Olha aí o Alfred. A Alexia trancou ele ali dentro da cápsula dela. Só que, com licença, Alfred, eu vou precisar da sua joia. Não importa, não importa. Não importa se é paus ou se é espada. O importante é que o puzzle já está resolvido. E aqui, eu só vou entrar nessa sala para mostrar para vocês aqui, ó. Que era neste laboratório que a Alexia fazia as pesquisas dela. Quando a gente entra aqui, a gente vê que tem uma formiga rainha, né. Tipo um fóssil de uma formiga rainha, ó. Tem um quadro da Verônica, né. A Mestre da Família. Eu vou acabar fazendo merda. Deixa eu só matar esses zumbis aqui. Deixa eu só matar esses zumbis aqui. Tem que acender o negócio. Um zumbi andando aqui, filha de uma égua. Que fídu, mano. Aqui a gente acende, ó. Ai, gente. Meu sonho. Um... Um abajur desse. Um abajur da Umbrella. Coisa mais linda. E aí, aqui, ó. Quando você entra aqui, tem, ó. O laboratório, ó. Formiga rainha aqui, ó. Ó, ela tá morta, né. É tipo... Também, né. Tantos anos depois. Estranharia se estivesse viva. Tchau. Feito? Feito. Então, vambora. E vamos ter muita coisa ainda pra resolver. E vamos ter muita coisa ainda pra resolver. Aqui, ó. Tem até roupa, ó. Roupa especial pra entrar ali. Bom, como eu vou precisar subir ali agora, pra usar esse negocinho aqui? Essa válvula que eu tenho que usar lá em cima, pra pegar a joia do Alexander. Como a Claire já tá infectada e eu também preciso pegar a Magnum, então já vou levar o extintor. Olha aí o extintor sendo usado. Então, já vou fazer tudo que eu tenho que fazer lá em cima. Já vou salvar a Claire. Já vou pegar a Magnum. Então, isso aqui eu vou guardar aqui. Isso aqui eu vou guardar aqui. Eita, que eu fiquei com a joia no meu inventário, Cris. Ah, não. É a joia do Alfred. Esquece. Nossa, me deu uma bugada agora. Achei que era a joia do Olho do Tigre. Pra falar, o que que isso tá fazendo no meu inventário? Ah, tá. Quem nunca? Aí a pessoa, eu. Como eu vou ter que salvar a Claire, porque ela acabou de ser envenenada, né, pelo... Ela foi envenenada pelo gás do Nosferato. Vou ter que pegar o antídoto pra ela. Então, é bom, porque eu já vou resolver tudo aqui. Já vou fazer um monte de coisa lá em cima. Já trazer a cura pra ela. E a Magnum já vou usar pra enfrentar a... A Alexia. Deixa eu já pegar aqui. Olha, o hall também é bem parecido com o hall da mansão Spencer. Com algumas diferenças, né, nas portas e tal. Mas tem as suas similaridades, porque é uma réplica, né? Nem pra isso o Alexander tem capacidade, né? E aí o reencontro dos irmãos Redfield. Senti tanto a sua falta. Eu sei. Mas agora a gente tem que ir embora. Eu te amo, eu sei. Ainda não. A gente tem que encontrar o Steve. Quem é o Steve? Ele é um garoto que escapou daquela ilha comigo. Mas aí um monstro nos atacou e a gente se separou. Quer dizer então que o Steve tá em algum lugar desse lugar? E ela falou, tenho certeza que sim. Só que a Claire tá infectada, né? Ela tá, tipo, envenenada. Acho que eu fui envenenada. E a infecção do gás do Nosferato não dá pra curar com a erva azul. Então a gente tem que buscar o antídoto pra ela. Que é no mesmo lugar onde tá a Magna. Então estamos... Estamos indo resolver mais de uma coisa de uma vez. E lá vamos nós subir. Então, Gilvan, ele perguntou se tem alguma informação de onde a Verônica está sepultada. A Verônica, ela tá mumificada na propriedade deles, assim. Felipe perguntou se tem como a Claire sair da batalha do Nosferato sem ser infectada. Tem. Geralmente eu saio. Mas só porque eu tô gravando aqui pra vocês, dessa vez ele me infectou. O início de um sonho deu tudo errado. Por isso que eu já tô passando ali antes, já. Pronto. E agora a gente vai descer aqui. Já vai pegar o antídoto da Claire. Ó, aqui a gente já pega o antídoto. Isso aqui é pra Claire. Aqui a gente já vai pegar a Magnum. Isso, tem que encostar o... O cu no fogo. Pronto. Já pega a Magnum. Beleza. Ah, aqui. Não é por aqui, não é por aqui. Sobe de volta. Que ali tá lacrado porque tá tudo inundado. Aqui tem que ter maior cuidado porque aqui tem um Sweeper. super chato. Eu tenho um pavoro desse bicho. Um apavoro desse bicho. Uma paura. Já diriam os italianos. Dei nem chance. Deus que me livre. O Alex perguntou o que é aquilo em que a Claire tá presa. É um casulo criado pelos tentáculos da... Da Alexia. Agora é só levar a chave ali. Já pegamos a chave, né? Quem que vamos encontrar agora? Ela. Quem poderia ter feito isso? A mesma pessoa que infectou o próprio pai. Alexia? É assim que eu me livro de insetos insignificantes. Disse a aranha para a mosca. Como você deseja morrer? Vamos ali rapidinho pegar o brinco do Alexander. Anda, Chris. Anda, Chris. Bora, Chris. Bora, Chris. Foi. Bora voltar lá na Claire agora. Pronto. Resolvemos tudo o que tinha que resolver aqui em cima. A gente vai curar a Claire agora. E a gente vai se encontrar agora com a Alexia. Pronto. Resolvemos tudo. Claire, vou cuidar de você agora. Se sentindo melhor? Graças a você. Assim como um irmão mais velho, né? Tá sempre preocupado com a irmã mais nova. Tirando quando ele não te contou que ia pra Europa sozinho, né? É a Alexia. A Alexia? Realmente existe uma Alexia? Porque a Claire achou que era só loucura da cabeça do Alfred. Ela não sabia. Lembra que ela não sabia? Ela viu só... A única Alexia que ela conhecia era o Alfred vestido de Alexia. Então ela tá tipo... Alexia? Existe mesmo uma Alexia? E mais uma... Os irmãos não passaram nem 10 minutos juntos. Nem um minuto junto, na real. Nem um minuto. Não deu um minuto junto. Já estão separados de novo. A Claire tá tipo... Meu Deus, socorro. Eu não aguento mais. Mas... Vai! Eu vou ficar bem. Mas Chris... Você tem que salvar o Steve. Vai! Aqui a gente leva o essencial, tá gente? Não coloca a arma. Arma grande na mão da Claire. Porque... Depois vai ficar tudo retido com ela. E a gente precisa deixar com o Chris as melhores armas, né? Deixa eu só me... Me curar aqui que eu tava no danger. Esse grito do Steve foi na hora que a Alexia infectou ele e perguntou o Gilvan. Eu acredito que sim. Pegar mais um... Vou pegar mais uma munição aqui, porque senão eu vou ficar sem. Porque eu tô com pouca. A gente não vai mais usar essa arma mesmo. Então o Chris não vai usar mais essa munição mesmo, né? Então vambora. Partiu. Partiu em busca de uma das cenas mais tristes desse jogo, né gente? Acabou a munição. Acabou a munição. Então... Boa Deixa eu matar esse zumbi aqui Só pra não Eita Aquele puzzle que desperta toda Ansiedade na gente, né Ah, que beleza, vamos lá Isso aqui pode botar Muito ranking A a perder Porque se você usar aqueles Retry, que é tipo como se fosse um Continue do jogo, né, tentar de novo Você perde o ranking A Né, então A gente checa isso aqui Ó Eu poderia obter o cartão Se eu quebrar o cristal, né Aproveita que tá levantando Coloca o cristal Às vezes dá errado Porque você não tá no lugar certo Porque o hitbox do bagulho É lazarento Pronto, deu certo Aí ele trava Pronto, conseguimos Sério Fica checando esse cristal, gente E tem que colocar bem no meinho Tá Na hora que a pedra estiver levantando Você já vai andando pra lá Fica no meinho E coloca o cristal Tem que ser muito rápido Muito rápido É lazarento Esse negócio Hummm Trancou a porta A Claire já tá tipo Eita Eita Devia ter primeiro tirado o machado Eu acho Sabe Não, não consigo Quem fez isso com você? Aquela mulher louca Disse que ia fazer Em mim O que ela fez No pai dela Ela tá completamente louca Aí ele tá falando Ela O que que foi? O que que foi? Claire Não consigo respirar Não consigo respirar Me ajuda Que malvada hein Essa Alexia Tá louco Sim Tem um macete Pra você passar Sem tomar dano Eu sei Tô consciente disso Mas eu prefiro só correr Porque eu já guardei Tanto item de cura Que é pra isso mesmo Que é pra esse momento Pronto Já resolveu Tem um jeito de você Dar a volta Atrás dele Que você não toma danos E a Claire Não tem pra onde fugir Que a porta ali Tá trancada Né Então ela tá tipo É isso Ó Esse é um dos tentáculos Controlados pela Alexia Então ela tá tipo Pronto Capturei ela Agora mata Não tem um dos tentáculos E aí É isso Não tem um dos tentáculos É isso, né, gente? Faça o bem que na hora que você mais precisar, você vai ser salvo pelo gongo, né? No Darkseid, na hora que ele corta o tentáculo, o tentáculo empala ele, tá? Mas ele tava condenado de qualquer forma, gente. Sei lá, estourou o pescoço dele. Então, ele tá... Ele tá condenado, não tem o que fazer. Você é quente. Você tá quente, né? Tá quentinha. Você tem que aguentar, tá? Meu irmão vai vir salvar a gente, a gente vai sair daqui. Seu irmão manteve a promessa dele. Desculpe por não poder cumprir a minha. O que você tá dizendo? Eu fiquei feliz de te... Eu sou feliz de ter te conhecido. Eu te amo. Claire. Steve? 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 Meu, ela acreditou até o final que ela ia sair viva. Que eles iam sair juntos daí, né? Que ele ia sair vivo daí. Pensa que é só a Claire que tá sofrendo? Finalmente, eu te encontrei, Alexia. Venha comigo. E ela rindo da cara dele. Ah, tá. Você é responsável pela criação do T. Veronica Virus. E agora, a única amostra existente está no seu corpo. Eu quero. Agora. Você quer? Você não é digno deste poder. Jogou na cara do Eskibro. Jogou na cara daquele cara que vai ter um complexo de Deus, entendeu? Jogou na cara. É trá atrás de trá. Alexia dessas. E na versão de Dreamcast original, não tem luta entre a Alexia e o Esper, não. Ele leva um sopapo, fala, nossa, que poder, e foge. Tá? Então, essa batalha foi colocada só na versão X, tá? Esse movimento Matrix dele na parede e tal. Você vem comigo. Ó, ela tá jogando o sangue dela, e o sangue dela, em contato com o oxigênio, entra em combustão. Você transforma em fogo. E o Chris, só ali, ó. Só stalkeando. Só stalkeando o inimigo. As inimiga. Já que você é um dos meus melhores soldados, eu vou deixar você cuidar disso. Sobrou pro Chris, cara. Sai. São seis tiros de Magnum pra derrubar ela aqui. Pronto, pegamos a última joia que faltava. Calma que o show de backtracking tá acabando, gente. Então, primeira transformação da Alexia, já foi, já era. Tô virada pro... Tô virada pro... Pro além. O Wesker, ele vai obter o tio Verônica através do cadáver do Steve agora. E aí, ele vai depois vender pra um traficante chamado Javier Hidalgo, que é mostrado lá no Dark Side Chronicles, que é uma missão onde o Leon conhece o Krauser e tudo mais, em 2002, que a gente conhece a filha dele, que é a Manuela, Manuela Hidalgo, que tinha uma doença incurável, e o pai dela resolveu apelar pra tratamento alternativo. Qual? Acupuntura? Não. Não. Usar o tio Verônica nela. Só que ela não quis ficar em sono criogênico por 15 anos. E quando ela... O pai dela... Tipo, ela pegou, fugiu da casa do pai dela, né, pra evitar isso. E depois ela descobre que, como os órgãos dela estavam morrendo, né, estavam... Ela tava tendo, tipo, falência dos órgãos por causa do poder do vírus no organismo dela, o pai dela sequestrava garotas da mesma idade que ela era pra transplantar os órgãos dessas garotas nela conforme fosse precisando. Então, ele sequestrava de uma vila ribeirinha que tinha ali perto de onde eles moravam. E tem o C-Virus também, né, que o V.S. Black acabou de citar aí, né, tem o C-Virus que também tem o tio Verônica na composição, que a Carla Radames, ela consegue retirar aquela... Ela consegue alterar o tio Verônica de uma forma em que você não precise ficar 15 anos em sono criogênico pra se adaptar ao vírus. Só que aí ela misturou com o G-Virus que tava no corpo da Sherry também, né. O C-Virus, ele é uma zona, a história do C-Virus. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas enfim, tudo que eles precisam saber é que sim, o C-Virus é... Ele tem na sua composição o tio Verônica. Peraí, tem que desligar a força. Não, é uma erva azul? Não, verde. Beleza. Vamos deixar pra falar do C-Virus lá no Resident Evil 6, né, gente. Uma coisa de cada vez aqui, senão vai misturar alhos com bugalhos e já viu. Marcelo perguntou se o Krauser, ele chega a ser infectado pelo tio Verônica na ocasião do Operation Javier. E não. Não, ele não foi contaminado, ele só ficou ferido. Ele foi ferido na missão. Por causa do ferimento, ele foi exonerado, né, do exército americano, das forças especiais do exército americano. E aí ele foi atrás do Esper, né, porque ele ficou muito interessado, muito seduzido por tudo que ele viu ali. Nossa, a arma biológica pode fazer tudo isso? Nossa, esses vírus. Nossa, o que mais pode ser feito, né? Caramba. Que negócio legal, que da hora. E ele tava puto também, né, porque ele foi exonerado. O trabalho dele meio que era o grande orgulho dele, assim, né, então... Não recebeu nem uma medalhinha, pô. O Gilvan tá perguntando se em todas as pessoas que a Alexa colocar o vírus vai virar um monstro. Sim, todo mundo quer injetar o vírus, sem passar pela criogenia, pelo processo de criogenia durante 15 anos, sim. Exceto a Manuela. A Manuela, ela é um... Um caso especial. Como a gente não vai conseguir trazer, né, os spin-offs pra maratona, porque aí, né, teria que ter começado no ano passado essa maratona, só que ano passado a gente não tinha nem data ainda pro jogo, então, pelo menos a gente tá citando, né, o Inverse Black falou, ah, legal que pelo menos a gente tá citando aí as... Essas... Esses jogos spin-offs, né, que também são importantes pra história e servem pra complementar, né. Então, a gente vai citando aí esses acontecimentos, né, pra complementar essas lacunas, né, então, tem muita coisa importante nos spin-offs, mas, infelizmente, não vai dar tempo de jogar todos, tá? Por isso que a gente vai focar na série principal aqui. Aí lá, vamos mais pro outro quarto. Ó lá, o quarto igualzinho lá da ilha Rockford, né. E aí, eles recriaram lá na ilha Rockford, né, o quarto pra eles também. O Gilvan perguntou se a Manuela, além da Verônica, da Verônica não, da Alexia, a Manuela, então, além da Alexia, foram as duas que se deram melhor com o vírus, as únicas, foram as únicas, na verdade, né. A Manuela, porque ela é uma exceção, ela não precisou passar pelo processo de criogenia pra ter o... pra ter uma certa compatibilidade com o vírus, só que a única coisa é que os órgãos dela iam... iam morrendo, né, então ela tinha que ter esses órgãos sempre transplantados. Olha uma curiosidade, ó, a gente tem aqui o quadro da Verônica, né, aí aqui a gente tem o quadro do Edward, que é o avô da Alexia e do Alfred, que é um dos fundadores da Umbrella, né, deixa eu pegar essas ervinhas aqui... e foi da Manuela, né, que a Manuela ficou em... ela ficou em... ela ficou sob tutela do governo americano, e foi dela que a Carla Radames conseguiu a amostra do ti Verônica, né, do organismo dela, da Manuela, assim como ela conseguiu o G-Virus da Sherry também, duas garotas aí que estavam sob tutela do governo americano, Derek Simmons, auxiliar presidencial, tinha a tutela da Sherry, então ele moveu os pauzinhos ali pra Carla Radames, que era a sua pesquisadora particular, criar o C-Virus, né. E aqui, ó, tem o quadro do Alexander, ele tá rasgado, né, porque... os filhos realmente odiavam o pai, né, lembrando que o Alexander, ó, antes de virar o Nosferatu, ele era essa pessoa aqui, ó, esse louro aqui, ó. No Dark Side até aparece uma gravação dele, do Alexander. Agradecer, fazer só um disclaimer aqui, agradecer que o Thunder fez uma raid aqui no nosso canal, na roxinha, então muito obrigada. e sejam todos bem-vindos quem tá vindo pelo Thunder. A gente tá relembrando os acontecimentos do Resident Evil Code de Verônica, já é nosso quinto jogo da nossa maratona de aquecimento pro Resident Evil Village. E agora a gente vai pegar a nossa última asinha de libélula. De libélula. Já tem três no baú. Bora. E sobre Manoela, infelizmente, não sabemos. Não sabemos. Não sabemos o seu paradeiro, então ela muito provavelmente ainda está sob tutela do governo americano. E eu acho que a gente nunca vai saber, né, gente? Porque... Capcom deixa a Jill no churrasco. Esquece a Jill no churrasco? Quem dirá a Manoela Ridalgo? Se até Jill Valentine foi esquecida, quem dirá a Manoela Ridalgo? Já era. Já é, Elvis, a garota. Deixa eu pegar as asinhas. Já botando as asinhas de fora, né, libélula? E aqui, ó, é se preparar pra porrada agora, tá? Então a gente vai levar, ó, essas flechas de fogo. Lembra que eu falei pra farmar? Então. A gente vai deixar o... É o que eu vou levar. Pronto. E mais um item de cura aqui. Boa! Let's go! E let's go, Brasil! Tá, vamos com a arma, Bolgan, Magno e bora. O 13 Letras tá perguntando por que que o Resident Evil Remake e o Zero não possuíam cenário 3D igual ao Cô de Verônica? Aí você tem que perguntar pra Capcom, porque aí já... Aí eu já não sei dessas... Desses pormenores de desenvolvimento. Eu acho que eles nunca nem... Acho que eles nunca nem citaram. Nunca nem falaram sobre isso. Clare? Clare é você, Clare? Chris? Droga, a porta não abre. Ei, o Steve tá aí com você? Então, o Steve, ele... E aí ela não consegue terminar a frase e o Chris já entendeu. Já deu pra entender. Já deu pra entender, já. Ouça, Clare. A gente tem que sair daqui imediatamente. Você consegue abrir pelo dado de dentro? Aí ela fala que não consegue, mas fala que tem algum sistema de segurança em algum lugar que vai se trancar as portas. E aí ela passa lá pra gente o cartãozinho, né? E as informações. O nome, né? Code Veronica, né? Que também vai ser a última senha que a gente vai usar, né? Que é o nome da Ancestral. Então, o sistema de segurança pra você ativar o sistema de segurança você tem que colocar o nome, né? Da Ancestral, da família. Não é apenas um código pra ativar o sistema de segurança. Mas o nome, Codinome Veronica era também o nome do projeto pra criação da Alexia e do Alfred, né? De clonagem da Veronica. É uma clonagem tipo a novela O Clone mesmo, né? Que o Albieri lá clona o menino lá. Só que o menino tá a criancinha e aí ele cresce, né? Só que ele cresce igual o carinha lá o Murilo Benício, né? O personagem do Murilo Benício. Acho que ele sofre um acidente, não era, gente? E foi bem numa época em que falar de clonagem tava meio que na moda, né? Então olha aí, gente. Tá melhor do que do que aí no 6 me botam a clonagem da me inventam uma clonagem da Ada. tá vendo? Ó, o Codiverônica fez bonitinho. Ele pegou e implantou o gene da inteligência na no óvulo, né? Pra nascer a Alexia ser uma nova Verônica veio o Alfred no meio do caminho. Mas é isso. O Codinome Verônica é o nome do projeto de recriação de uma nova Verônica. O objetivo não era fazer um clone dela em aparência mas de ser uma nova líder digna, né? Uma pessoa que ia consertar todas as cagadas da Alexander. E é por isso também que o Alfred e a Alexia ficam putaços com a Alexander, né? Tipo Valeu, então a gente só nasceu pra consertar suas cagadas? Ah, tá bom então. Pode deixar. Vamos consertar sim. Primeira coisa que a gente vai consertar é a sua existência, né? Já que você não serve pra nada você vai servir pro experimento do Ti Verônica da Alexia. É basicamente isso. É sobre isso? Você conseguiu? Claro, vambora! Vai pra onde? E lá vem ela. O que a gente vai fazer? Gire em sentido horário. Vamos girar em sentido horário simultaneamente na contagem de três. Três, dois, um, dois, três e... Vai! Um, dois, três e liberou a Linear Launcher, né? No Darkside Chronicles tem um pequeno problema porque aparece uma gravação do Alexander falando da Linear Launcher que ele teria criado por medo da filha dele sair de controle. Só que a gravação tá datada de um ano em que ele já estaria morto, né? Então... Vou manter ela viva então corre pro elevador de emergência. Você tem que conseguir. Vê se... Me deixa, hein? Ó lá, hein? Não vai vacilar comigo, não. Gente, eu já deixei tanto a Claire morrer ali naquela cena que às vezes eu esquecia. Ou eu pegava uma arma que não dava tempo do tiro chegar na Alexia. Acontece, gente. E essa é a segunda forma da Alexia e ela meio que criou tipo uma trompa de falópio de acordo com o Archives, né? E de dentro dessa trompa vão saindo os insetinhos dela controlados por ela, né? O ecossistema, né? só isso aqui, ó. Por isso que eu falei pra estocar essas... essas flechas com a ponta explosiva. então a linear launcher, de acordo com o Darkseid Chronicles, teria sido criado pelo Alexander, caso a filha dele, né? Que ele já tava meio desconfiadinho, que conhece as cria, né? Saísse de controle, né? Imagina como eram mimadas essas crianças, né? Vamos, Alexia. Tem a noite inteira, não, filha. Vamos, garota! Foi. Foi. E assim se acabou... se acabaram os irmãos Ashford. Acabou a família Ashford, gente. Acabou. E agora é só curtir a melhor cena da franquia. Bora! E agora é só assistir o Chris apanhando pra caramba. E essa surra que ele vai levar vai fazer com que ele foque... E essa surra que ele vai levar junto com também com a... a morte da Jill, né? Em 2006, lá no castelo do Spencer na Europa, que ele reencontra também o Asker, né? Ele já tava forte ali. Mas ele vai... Aí ele vai ficar mais focado ainda em gastar as calorias, as energias na academia. Puxar ferro. Muito bem, Chris. Muito bem, Chris. Parece que, né? Parece que não sobrou muito, né, da situação. Então agora tudo que me restou é vingança. Deixa ela em paz, Asker. Sou eu que você quer. Não é ela que você quer matar. Hoje é um bom dia. Eu vim pela Alexia, mas matar você é melhor ainda. Desculpe te decepcionar, mas a Alexia já era. Não tô nem aí. Eu tenho o Steve. O quê? O Steve. No corpo dele ainda tem um restinho do Tiveronica Virus. Ele deve ser um bom espécime. Vai que de repente ele volte à vida assim como eu voltei pra ver a sua irmã de novo? Não, toca nele! Sinto muito, gatinha. Mas meus homens já o levaram. Saia daqui, Claire. Mas e você? Assim como... Já que eu sou um membro sobrevivente dos Stars, eu tenho que resolver isso. Lembre-se da sua promessa. Prometeu que ia me levar pra tomar sorvete depois dessa situação. Que mentira, não era isso. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Não sei de onde você adquiriu toda essa confiança, Chris. E agora começa. E o Chris vai malhar muito pro próximo encontro com o Asker. Por isso que ele virou um Brukutu no 5, gente. Já tomou uma? Uma já foi. Uma bordoada já foi. E o sistema de autodestruição tá lá. E a Claire tá tipo Mano! Meu Deus do céu! Bora, Chris! Bora! Bora! Tô com fome! Tô com fome! Eu imagino o Chris depois malhando e imaginando relembrando, né? O quanto ele apanhou. Da próxima vez eu que vou meter a porrada, cara. Da próxima vez eu posso até apanhar, mas que eu vou bater eu vou. Posso não ser mais humano? Mas olha todo o poder que eu ganhei. Arrancou sangue. Arrancou sangue. Magnífico! Você não acha? Ai, se pegasse esse soco... Dá pra fazer um What If? Se pegasse esse soco o Chris já era, gente. Ia varar o Chris. O Chris ia morrer ali. Ia morrer a Claire também porque ela não sabe pilotar um caça. E é isso. Ai, ufa! Foi por pouco, hein? Nossa Senhora! Pelo amor de Deus! Gabriel perguntou se é o mesmo submarino da Ilha Rockford. Eu acredito que sim, Gabriel. A cara do Chris é maravilhosa. Fodeu! Bela tentativa. Bela tentativa. Wesker. Ai, eu achei tanto que a gente ia ver no futuro o Wesker com a cara toda queimada, mas ele tem regeneração do progênitor. Ele, ó... Hoje é seu dia de sorte. Da próxima vez que a gente se encontrar, não conte com a sorte, não. a ele até o próximo encontro, que vai acontecer em 2006, né? No castelo do Spencer, que é o cenário do capítulo Lost in Nightmares do Resident Evil 5. Ah, e lembra do rato, gente? O Digi? Então, ele vai fugir no submarino junto com o Wesker. Então, ele já se infiltrou no submarino e ele vai fugir no submarino. O rato mais inteligente, Ratatouille, ficaria com inveja. Chris, cadê você, Chris? O pau tá torando aqui, fi. Vambora. Olha o tempo. Vambora. Tá tarde? Tamo atrasado. O Digi é o quarto sobrevivente, né, gente? Do Resident Evil 4 de Verônica. No 2, o quarto sobrevivente é o Hank. E nesse é o Digi. Tadinho. Ei, você sabe que eu sempre mantenho as minhas promessas. Eu sempre pago minhas promessas. Eu sempre cumpro. O Chris é quase um Lannister, né? Eu sempre pago as minhas dívidas. Chris, me prometa. Me prometa que você não vai mais me deixar sozinha de novo. Sinto muito, Claire, mas não acabou ainda. Ainda tem coisas que a gente tem que fazer. Quer dizer? Sim. Hora da vingança. Temos que acabar com a Umbrella? Agora? E de uma vez por todas. Ei! Tchau, 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 tchau Tchau.